Pois é, né? Elitização dos concursos. Não imaginava que iria viver para ver isso. É um absurdo. Vocês viram aí, né? Aquilo que eu já imaginava, como já vinha falando pra vocês, né? Sobre o MPU, que tudo levava a crer que também exigiria um nível superior para o cargo de técnico. Tá aí, tá. Dentro disso, ok, já estávamos esperando, já havia comentado. Tanto é que quando começou essa conversinha de tribunais federais, eu também cantei a bola pra vocês. E quem me escutou e começou a fazer IAD lá na frente, pode escrever aqui embaixo que me ouviu. Já deve estar faltando só um semestre para finalizar. É isso. Você precisa abrir os seus olhos se você pretende algum cargo em âmbito federal, autarquias. Esses concursos, assim, de bastante referência no Brasil, né? Que muitos de vocês estão de olho. Pois é. Pode anotar. Loguinho será o INSS. E por mais que você fique muito chateado, eu prefiro mil vezes falar isso pra você, como vim falando para o MPU, do que você ser pego de surpresa. Como eu tenho falado pra vocês, eu não acredito que o concurso do INSS ocorra no primeiro semestre de 2024. Mas sim no segundo semestre. Pra você entender o porquê que eu tenho dito isso, basta olhar os vídeos anteriores em que eu venho falando sobre o concurso do INSS. Tá bom? Então, cabe você agora tomar uma decisão enquanto há tempo. Quais são os passos que você precisa fazer para pagar um valor bem baixinho? Antes de fazer a inscrição em EAD, em qualquer lugar que você optar, pelo menos para o tecnólogo que tem sim, como que fala? Aprovação pelo MEC, considerado como nível superior, reconhecido pelo MEC, seria a melhor palavra. Você tem que procurar bolsas, bolsas de estudos. Antes de fazer essas inscrições, eu sempre pesquisava, eu acho que deve ter o Bolsa Brasil, são dois, mas o que eu me lembro é Bolsa Brasil. Ah, eu fiz há tanto tempo, gente, mas eu sei que ainda tem, porque o meu filho também fez por esse caminho. Você vai lá, vai escolher tecnólogo em EAD, a partir de você fazer a inscrição desse link, de onde você pesquisou, sem ir direto para a instituição, você vai pagar muito mais barato. Ah, se era 200 por mês, se estão oferecendo por 200, você vai pagar tipo 80, 100 reais por mês, e é algo que possivelmente pode caber no seu bolso. Não conte com a sorte, tá bom? E essa tendência vai se estender para os estaduais, pelo menos nos tribunais. É um absurdo, né? Eu não tenho nem voz para falar mais sobre isso. Eu tô tipo assim, aceita que dói menos. Então, os desafios vão vindo, o soco na barriga vai vindo, e você vai se moldando, porque quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, a gente coloca como questão de honra, mas isso vai ser meu. É assim que eu fui levando a minha vida, eu espero que você também vista a sua armadura e enfrente com garra e coragem, tá bom? Pode anotar aí, fica de olho no INSS, mas eu espero que você não pague para ver, tá bom? Beijão, comenta aqui, quero ouvir o que você acha a respeito disso tudo, tá? Tentaram vetar do MPU, você viu que não rolou nada, né? Na verdade, quando tinha PL, nem tinha vindo isso daí sobre esses pedidos, aproveitaram, encaixaram ali. Já tem zoom zoom para o INSS também, tá bom? Então, entre zoom zoom zoom, por zoom zoom, não espera, só vai, segue os meus conselhos aqui, se organize, vai se ficar acumulando material, né? Eu sempre falo para vocês, tem uma plataforma lá para assinantes com valor bem baixinho, em que você aprende a estudar, você aprende de fato a estudar, tem um cálculo estratégico que te ajuda a não comprar o material e se estrepar do início ao fim. Abre seus ouvidos, me escuta, tá aqui o link na descrição, vá lá olhar a plataforma, vai mudar a tua perspectiva e a forma de se organizar para os estudos 2024, tá aí meus filhos, ano dos concursos, se ficar nessa teimosia indo atrás de balela aí, vai ficar difícil, né? Beijão, abraço forte de hoje.